No princípio Deus fez tudo com amor Céus e a terra, o mundo esplendor A luz se fez brilhar E a escuridão se foi Na dança da criação Ele mostrou que é só Louvores ao Criador Que fez o universo com tanto esplendor Céus e terra, sua obra é sem igual Em cada detalhe Seu amor é colossal No princípio Deus fez tudo com amor Céus e a terra, o mundo esplendor A luz se fez brilhar E a escuridão se foi Na dança da criação No princípio Deus fez tudo com amor Céus e a terra, o mundo esplendor A luz se fez brilhar E a escuridão se foi Na dança da criação Ele mostrou que é só Louvores ao Criador Que fez o universo Com tanto esplendor Céus e terra, sua obra é sem igual Em cada detalhe Seu amor é colossal As estrelas do céu, o sol a brilhar A beleza da vida, tudo a celebrar Cada rio, cada flor, cada ser que respira É prova do amor que nunca se retira É prova do amor que nunca se retira Louvores ao Criador Que fez o universo Com tanto esplendor Céus e terra, sua obra é sem igual Em cada detalhe, seu amor é colossal As estrelas do céu, o sol a brilhar A beleza da vida, tudo a celebrar A beleza da vida, tudo a celebrar A beleza da vida, tudo a celebrar E quando olhamos pro céu, o sol a brilhar E quando olhamos pro céu, podemos ver A mão de Deus sempre a nos proteger Criador do cosmos, da vida, do mar Em seu coração, em seu coração, sempre vamos habitar Louvores ao Criador Que fez o universo Com tanto esplendor Céus e terra, sua obra é sem igual Em cada detalhe, seu amor é colossal E quando olhamos pro céu, podemos ver A mão de Deus sempre a nos proteger Criador do cosmos, da vida, do mar Em seu coração, sempre vamos habitar Vamos celebrar, com alegria e fé O Deus que criou tudo, é amor, é pé No ritmo do samba, vamos adorar O Criador do céu, sempre a nos guiar Vamos celebrar, com alegria e fé O Deus que criou tudo, é amor, é pé No ritmo do samba, vamos adorar O Criador do céu, sempre a nos guiar No ritmo do samba, vamos adorar O Criador do céu, sempre a nos guiar